A CIDADE NO BRASIL É bom poder lutar ao seu lado, Liv. Igualmente, Eivor. Obrigado mais uma vez por tirar eu e meus guerreiros do pântano. A CIDADE NO BRASIL Você que é o Galin? Isso mesmo. E você é Eivor, o lutador do infinito. Ou guerreiro eterno. É um nome glorioso. Muito obrigado. Você estava por um fio quando te achamos. Verdade. Eu estava ferido e sacções me seguiram o pântano adentro. Caí no colo dos bandidos. E daí vieram os lobos. O grande dia chega para todos. O dia da morte. O que importa é como vamos encarar esse dia. Me orgulho de dizer que eu estava pronto. Bom, é melhor ver você vivo e respirando. Você é Birna. E você é Eivor, raio de sol. Você corta a névoa como o sol vem para derreter o gelo. Você está animada, apesar de tudo. Ter sido emboscada, perdido sua casa. Nesse momento, sim. Mas, ah, deu pra sentir? O momento já se foi. Estamos livres para seguir ao próximo. Que dá, Diva! É bom ter você conosco nesta luta, Birna. Gostei de você, Eivor. Olhando bem para você, pode me ajudar ou pisar em mim. Eu aceito o que vier. Dê uma olhada, Sunin. Eivor. Dê uma olhada, Sunin. Dê uma olhada, Sunin. Dê uma olhada, Sunin. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Passe os olhos pela terra. O dia chegou e o ar está favorável. Terminou de se preparar para a luta? Vamos reconquistar sua cidade. Isso é o que eu gosto de ouvir. Me encontre no portão oeste de Cambridge. Nós nos agrupamos lá. Cuidado para não passar a gostar de receber ordens de quem não for o Yao de vocês. Eu luto por Sigar, mas ninguém... Enquanto estiver neste barco, Dag, você luta por mim e pela lealdade da Soma. Lutamos por ela. Peguem-nos, Remus! Liberar vela! Vamos cantar! O que você vê? A gente continua daqui. Tem algum escaldo do mar aí? Eu conhecia um homem doido da minha idade chamado Rocker, que começamos a chamar de um possível velejado, pelo hábito de colecionar as chaves. Durante 20 anos, ele colecionou machados de tudo que é tipo e tamanho. Nunca tinha lutado numa única batalha, mas jurava a morte. Despertar... E para um dia... Depois de beber demais... Rocker seduziu a esposa de outro homem. O homem declarou Home Gang contra Rocker. Rocker acentou Home Gang... E no dia espósito, ele dispôs 12 dos seus machados e perguntou... Megairo, Marçalo! Será o lugar da ossos? Disse... Meu esquegos... Dispé! Dois grupos escondidos, um de cada lado da porta Mexam-se quando receberem o sinal, nenhum momento antes O Igmund deve saber que viemos Melhor que saiba Eu vou negociar com ele, ele vai recusar a oferta de paz E nossa conversa vai ter um final surpresa Ligmund, ladrão de honra Sei que está aí cima Devolva Cambridge a mim, Ligmund Ninguém mais precisa morrer Vamos conversar de Lorde para Lorde O que temos para conversar? Você não tem nada que preciso O mérito vem do berço, Eresh Eu nasci nobre Você saiu do sovaco de um gigante Eu ergui esta cidade Fiz uma cabana humilde virar um porto Nós dois sabemos que você vai sangrar essa riqueza sem mim aqui Vão embora, morram na lama que é o lugar de vocês, pagãos Wigmund 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 Vamos tentar uma última vez Saia de Cambridge E quando ela for minha de novo, talvez eu poupe sua vida Eu mando em Cambridge Sou o senhor daqui E eu vou limpar vocês desta terra como pus de uma ferida infeccionada Vou te dar um conselho, urso velho O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar não é com uma lâmina É com fogo E agora? Daneses de Cambridge Peguem de volta o dia seu Isso vem depois. Temos que libertar ela. 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 Nem sinal de... Temos que libertar ela. Temos que libertar ela. Temos que libertar ela. Hey! Temos que libertar ela. Temos que libertar ela. não naquele dia. Temos que libertar ela. Temos que libertar ela. para destruir o que resta. Temos que libertar ela. 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 Temos... Temos que libertar ela. 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 libertar ela. Temos que 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 libertar ela. 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 me mostra. me mostra. libertar ela. libertar ela. libertar ela. libertar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, inimigo! Você vem sempre aqui. Covarde! Não vai escapar! Deus não nos deixará perder. Você pode sofrer! Juntos, Rabazes! Vamos conseguir! Você seria útil! Você seria útil! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Ah, bless. Ah, bless. Ah, bless. Você me desmascarou, mas não vai cavar tão fundo a ponto de desenterrar todos nós. Somos tanto um coágulo quanto um câncer. Nos fincamos na água, mas nos espalhamos na corrente. Você está bem? Qual é o propósito de tal pergunta, numa hora dessas? Latente em seu discurso, há algo descomunal. Um mistério. Ele espreita por cada palavra frágil que sai da sua boca. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso?